Fala galera, aqui é o Ed Spinelli do Destinos Imperdíveis e dessa vez vou levar vocês para um dos destinos mais queridos por brasileiros no exterior, a animada e sempre divertida cidade de Orlando. E mais do que isso, eu vou apresentar para vocês as principais novidades e atrações dos 4 parques da Disney, além de uma opção de compras bem interessante. Tem a recém-inaugurada Toy Story Land, o encantador mundo de Afatar e até a famosa festa de Natal do Mickey e sua turma. E aí, estão prontos para embarcar em mais uma aventura? Bom galera, acabamos de chegar no primeiro parque da Disney que a gente vai conhecer, que é o Hollywood Studios. Olha só, já estou devidamente caracterizado e a gente vai começar a explorá-lo agora. E aí, vamos lá comigo? O Hollywood Studios foi o terceiro parque da Disney a ser fundado e tem o cinema como tema principal. Por ali você vai encontrar atrações de filmes consagrados como Star Wars, além de, claro, a famosa montanha-russa do Aerosmith e do aterrorizante elevador mal-assombrado do The Hollywood Sour Hotel. E uma das áreas mais recentes do parque é essa aqui ó, Toy Story Land. Vou mostrar para vocês um pouquinho das atrações que tem por aqui. A Toy Story Land foi inaugurada em junho de 2018 e já caiu definitivamente nas graças do público. São 44 mil metros quadrados dedicados à animação da Pixar e a cenografia é tão bem feita que você se sente como um brinquedo em meio a caixas, livros e outros objetos espalhados pelo quintal do menino Andy. De cara, já vá para o Slink Dog Dash, a montanha-russa do cachorrinho de mola. Ela começa devagarzinho, mas em alguns segundos já te proporciona os primeiros frios na barriga. O efeito de mola é muito divertido e essa é uma atração obrigatória da área nova. Saindo de lá, aproveite para conhecer o Alien Swirling Saucers, que é uma espécie de xícara maluca, porém com as tradicionais xícaras dando lugar a naves alienígenas. Por fim, não deixe de visitar o Toy Story Mania, um divertidíssimo jogo de tiro 3D para você competir com seus amigos. Partimos então para as atrações clássicas. A primeira delas foi a Torre do Terror. Entre no elevador e se prepare para uma sucessão de quedas livres. A experiência é divertidíssima. Outra que não pode ficar de fora é a Rock'n'Roller Coaster, a montanha-russa que chega a quase 100 km por hora em menos de 3 segundos. E para fechar a noite, se posicione na frente do icônico teatro chinês para conferir o espetáculo Star Wars A Galactic Spectacular, que traz momentos marcantes da série em um show de projeções, lasers e pirotecnia de última geração. Hoje é dia de Animal Kingdom, galera. Esse aqui é atualmente o maior parque da Disney, com uma área 5 vezes maior do que do Magic Kingdom, por exemplo. E a gente vai mostrar tudo para vocês agora. O Animal Kingdom é o parque que você vai ter mais contato com a natureza, seja com os animais do safari ou com a fantástica recriação do mundo de Pandora. Sem contar com o espetáculo do Rei Leão, com o tour radical pelo Everest ou o lindo show que celebra a beleza de todos os seres vivos. Mas falamos deles mais adiante, porque agora é hora de falar da maior expansão da história do parque. Essa área aqui atrás, ó, é a Pandora, inspirada no filme famosíssimo Avatar. E é uma das áreas mais recentes do parque e também uma das mais disputadas. E eu vou mostrar para vocês porque. Inaugurada no primeiro semestre de 2017, Pandora tem uma vegetação absurdamente realística. E as montanhas flutuantes vão te deixar hipnotizado por alguns instantes, tentando imaginar como tudo aquilo foi criado. Bom, mas vamos ao que interessa, as atrações. Flight of Passage é uma delas. Sube em uma espécie de moto e se prepare para o voo mais libertador da sua vida. O simulador 4D te coloca nas costas de um Banshee, os seres voadores de Avatar. O vento, os cheiros e a sensação de liberdade é algo que só estando lá para sentir. É simplesmente indescritível. A outra atração é a nave River Journey, que consiste em um passeio de barco super gostoso pela floresta luminescente de Pandora. O nível de detalhes é fantástico e o visual é de encher os olhos. Já fora de Pandora, ainda encaramos a amedrontadora Expedition Everest e fomos curtir o lindíssimo Rivers of Light, espetáculo de luzes, sons e água que acontece no Discovery River, ali no pavilhão da Ásia. Não tem como não ficar boquiaberto do início ao fim do show. Reconhecem esse castelo aqui atrás? Pois é galera, hoje a gente está aqui no Magic Kingdom, o principal parque aqui da Disney. É a casa do Mickey, da Minnie, da Cinderela e de vários outros personagens consagrados. E aí, vamos lá conhecer? O Magic Kingdom é o parque mais antigo da Disney e também o mais visitado. É aquele parque que, se você não visitou, nem parece que foi para Orlando. Tem diversão para todas as idades e é impossível não se arrepiar com os desfiles de rua e com o show Happily Ever After. Começamos por uma das atrações mais cobiçadas, o encontro com o rato mais famoso do planeta. Ele te espera ali no camarim, que fica no Town Square Theater, logo na entrada do parque. E olha, que carinha simpático viu? Ele tira foto, dá autógrafo e faz a alegria de crianças e adultos do mundo todo. Bom, e ali na frente, na Main Street, acontecem os famosos desfiles. Os personagens saem ali do Castelo da Cinderela e passam pela avenida principal do parque. Escolha um bom lugar e prepare-se para se arrepiar durante 10 a 15 minutos, com a passagem de carros alegóricos lindíssimos, músicas contagiantes e personagens extremamente carismáticos. Dali pra frente é contigo, veja as atrações que mais gosta e marque os Fast Passes que você tem direito. Assim você evita as filas e se diverte muito mais. A atração é o que não falta por ali. Aliás, o que falta é tempo para conhecer tanta coisa legal. À noite, reserve para assistir o espetáculo Happily Ever After, que acontece geralmente às 21h. As projeções do castelo e a queima de fogos vão te deixar boquiaberto por quase 20 minutos. É o gran finale perfeito para um dia épico, né? E por último, mas não menos importante, o Epcot. Esse parque aqui tem duas áreas principais. Uma com atrações futurísticas e outra que recria vários pontos turísticos de diversos países do mundo. E aí, vamos lá conferir? O Epcot foi o segundo parque da Disney a ser inaugurado e mesmo tendo sido aberto ao público em 1982, tem um visual futurístico até para os dias atuais. Por lá, dá para ter a sensação de ter viajado para vários países sem mesmo ter saído de Orlando. Começamos nosso dia pelo pavilhão da Noruega, onde tomamos um delicioso café da manhã no Akershus, que conta com um ambiente que remete a um castelo medieval. Aliás, como falar de castelo sem falar de princesas? Assim, sem ao menos você esperar, várias delas aparecem no restaurante para fazer a alegria da galera. De lá, demos uma passada no Frozen Ever After, que é um divertido passeio de barco pelo mundo de Olaf e sua turma. Seguimos então para o futurista Test Track, uma atração onde você cria seu próprio carro e vai testá-lo num simulador em alta velocidade. E como todo bom viajante, aproveitei o tempo livre e fui explorar o pavilhão dos 11 países no World Showcase. Esse aqui, por exemplo, é o pavilhão francês. Você encontra comida típica e várias atrações que só encontraria lá em Paris. É tudo tão perfeitamente reproduzido que você realmente se sente dando uma volta ao mundo. Por ali você encontra países como Canadá, Inglaterra, Marrocos, China, entre outros. Aliás, por falar em volta ao mundo, uma atração obrigatória no Epcot é o Swarm, um simulador que te leva virtualmente para um passeio delicioso por várias maravilhas do planeta. E como em todos os outros parques, por volta das 21 horas rola aquele espetáculo noturno com muita pirotecnia e efeitos tecnológicos para fechar mais um dia sensacional com chave de ouro. Não tem como ir embora de Orlando sem fazer umas comprinhas, né? O melhor lugar para isso é a Disney Springs. Aqui você encontra lojas, restaurantes, cinema e muita coisa legal. Vem comigo que eu vou te levar para conhecer um pouco de tudo isso aqui. Reserve pelo menos um dia na sua programação para curtir a Disney Springs sem pressa. Esse enorme shopping a céu aberto, que antes era conhecido como Downtown Disney, tem um ambiente muito agradável e merece ser explorado com calma. São mais de 100 estabelecimentos por lá, incluindo a World of Disney, uma tentação em forma de loja onde você encontra produtos inimagináveis da coleção Disney. Tem de tudo mesmo, tudo organizadinho por departamentos e coleções. É impossível sair dali sem comprar nada. Bem pertinho dali há uma recheada loja da marca Lego, uma sessão de respeito com produtos da linha de Star Wars e Toy Story. E se é a diversão que você quer, tem também. É possível fazer um passeio de balão para ver toda a região lá do alto. Isso sem falar nos inúmeros restaurantes temáticos que você encontra por lá. E pode dar uma bela relaxada em meio a um roteiro de parques tão intenso. Ah, se você achou que tinha acabado, se enganou. Tenho uma dica bônus para você. Se sua viagem coincidir com o período natalino, não deixe de conferir a Mickey's Very Merry Christmas Party, que acontece no Magic Kingdom. Por lá você verá um incrível desfile temático do Mickey e sua turma, em um parque completamente iluminado e enfeitado para o Natal. Posso te garantir que é uma experiência mágica poder ver tudo isso ao vivo. Ah, e claro, não podiam faltar as cenas e a chegada triunfal do Papai Noel com direito até a neve. Além disso, nos dias de festa o show do castelo também muda. Nós tivemos a oportunidade de conferir o Holiday Wishes, que é esse espetáculo lindíssimo que dispensa comentários, né? É impossível não resgatar toda a magia e o espírito natalino de quando éramos crianças. O show dura cerca de 20 minutos e você pode ter 8 ou 80 anos, que independente da idade, você vai se emocionar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio e que marquem logo sua viagem para Orlando, a terra onde os sonhos se tornam realidade. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, que em breve eu volto de algum outro lugar do Brasil ou do mundo. Obrigado.